A Organização das Nações Unidas pediu nesta quarta-feira ao regime talibã o fim imediato das restrições draconianas impostas às mulheres no Afeganistão, que a entidade considera o país mais repressivo do mundo. Desde que retornou ao poder em agosto de 2021, o movimento fundamentalista aumentou as limitações para as mulheres. Elas foram banidas das universidades e não podem frequentar o ensino médio. Também estão proibidas de viajar sem a companhia de um parente homem e devem cobrir o corpo ao sair de casa. Em novembro, o Talibã elevou ainda mais a repressão e proibiu a presença de mulheres em parques, jardins, academias e banheiros públicos. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 20 manifestantes realizaram protesto em Cabu nesta quarta-feira para pedir o fim das severas restrições. Na terça-feira, representantes oficiais denunciaram no Conselho de Segurança da ONU que as mulheres continuam sendo as primeiras vítimas das guerras e estão sub-representadas nas mesas de negociação, apesar da existência de uma resolução da entidade publicada no ano 2000, que visa protegê-las dos conflitos armados e incluí-las nos processos de paz. A diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Barrous, citou como exemplo o Afeganistão e a guerra na Ucrânia, onde mulheres e seus filhos representam 90% das cerca de 8 milhões de pessoas que tiveram que abandonar o país. A representante francesa Marlene Chiapá destacou que apenas 28% dos acordos de paz contém determinações sobre o lugar da mulher e nos últimos 25 anos apenas 2% dos mediadores e 8% dos negociadores eram mulheres.